TV Maciço, você? Em primeiro lugar. Estou aqui com o Flávio Sobral, importante, importantíssima essa parceria da empresa privada com o Legislativo de Guaramiranga e a doação dessa cesta básica das pessoas que precisam em Guaramiranga. Claro, é muito importante, principalmente nós estamos na Casa do Povo, vocês são os representantes legais aqui da população, no lugar de a gente atuar na população, a gente tentou estreitar esse relacionamento e beneficiar a população através dos representantes do povo. Então é uma das iniciativas que nós estamos tendo para mostrar o quanto nós queremos o bem de Guaramiranga, nessa atividade de desenvolvimentista, sofre econômico, mas também visando a população, visando a qualidade de vida do empregado, visando a população que não tem uma cesta básica para comer no final do ano. Então é dessa forma que a gente vai atuar na tentativa de se aproximar mais do povo.